Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta. Quem? Professor Emerson. Para nós falarmos sobre o que? Literatura. E a literatura vai nos permitir fazer o que? Viajar, conhecer novos autores, conhecer novos personagens, conhecer novas histórias, conhecer muitos lugares, conhecer coisas fantasiosas, conhecer coisas que já existem, ler coisas novas, reler coisas antigas e tudo isso por quê? Porque a literatura nos permite viver esses personagens. E claro que antes de nós iniciarmos, nós vamos conversar. Você conhece algum conto popular? Conto popular. O que seria o conto? O conto, você já sabe o que é um conto, que veio lá da tradição oral, que foi passado para as pessoas e depois ele foi escrito. Mas o conto popular, o que será que é um conto popular? Pensem aí, o popular nesta palavra. Quais poderiam ser as características que compõem um conto popular? O conto popular? O conto, você já sabe, né? Poucos personagens, daí vai acontecer ali tudo muito rápido, pouco tempo também de história. Mas o conto popular, quais características poderiam compor esse conto? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Música Amém. E então, pensou a esse respeito do conto popular? Lembrando que o conto, vocês já sabem como funciona. Mas e o conto popular? Por que será que ele tem essa outra parte? Não é somente conto, é popular. Vamos ver? Olha só. O conto popular é uma narrativa oral, passada de geração para geração, e por isso pode sofrer alterações ao longo do tempo. Uma das suas principais características é o anonimato. Professor, o que significa anonimato? O que isso quer dizer? Quer dizer que não se sabe ao certo quem foi que criou o conto. Lembrando que, olha só, uma narrativa oral, então foi falado esse conto, e contado de geração para geração. E claro que de geração para geração vai sofrer alterações, e vai sofrer alterações muitas vezes de acordo até mesmo com a própria sociedade, atualizando esses contos. Porque se a gente for pensar num conto popular desses mais antigos, será que já existe um conto popular que traz ali o celular, por exemplo, que já é uma coisa mais nova, mais recente? Então vai sofrendo, sim, essas alterações. E esse anonimato, quem será que começou com essa história? Eu acredito que em algum momento, em algum momento na conversa familiar, aí na sua roda social, em algum momento alguém começou a contar uma história para vocês. Essa história poderia muito bem ser um conto popular. E por falar em conto popular, vamos conhecer o nosso autor de hoje? Olha só, o nosso autor de hoje é o Ricardo Azevedo. Ele nasceu em 1949. Mas quem é, afinal, Ricardo Azevedo? Olha só, Ricardo Azevedo, escritor e ilustrador paulista, nascido em 1949, é autor de muitos livros para crianças e jovens. Tem livros publicados na Alemanha, Portugal, México, França e Holanda. E textos em coletâneas publicados na Costa Rica. Então, para a gente pensar, olha só, para a gente pensar na importância desse nosso escritor. Olha só, ele não é somente aqui no Brasil, ele vai para muitos países. Os textos dele vão para muitos países. E, claro, agraciando aí esses moradores de outros países com a escrita desse autor que é sensacional. Mas nós vamos refletir um pouquinho. Ainda não é sobre a nossa história. Mas nós vamos refletir um pouquinho. Olha só, os animais, os animais, esses animais de estimação ou outros animais, até mesmo selvagens, tá? Costumam deixar suas impressões digitais. Está ali entre aspas, porque não é bem a impressão digital, certo? Em determinados lugares, o que você faz para deixar a sua marca? Como assim, professor? Não entendi. Tá, vou explicar de novo. Então, se você tem um cachorro, você sabe que o cachorro sai marcando os lugares, certo? Então, deixando aí essa impressão digital desse cachorro. Mas você, o que você faz para deixar a sua marca? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. E aí Música Música Então, será que você faz alguma coisa para deixar marca em algum lugar? É interessante quando a gente pensa sobre isso, porque muitas pessoas deixam marcas, inclusive, por exemplo, em lugares que não podem deixar as marcas, então, por exemplo, os muros pichados, a pessoa quis deixar a marca. Não, mas não é dessa forma que se deixa a marca, uma marca boa, por exemplo, não é dessa forma que a gente consegue deixar. Eu estou falando tudo isso para você porque nós vamos ler uma entrevista com um cachorro. Já pensou nisso? Uma entrevista com um cachorro? E quem é essa pessoa ali entrevistada? É o nosso autor de hoje. Infelizmente, é apenas um trecho só para vocês entenderem um pouquinho desse nosso autor, como ele é um autor criativo e é também um autor que trabalha bastante com o humor. Olha só, entrevista com um cachorro. O cachorro, marcado aqui em negrito para você saber que quando eu tenho aqui são as pessoas que estão falando. Então, eu tenho o cachorro e tenho também o Ricardo, certo? O cachorro e o Ricardo vão trabalhar ali nessa entrevista. E o cachorro pergunta, Ricardo, você tem medo de cachorro? E o Ricardo responde, só de cachorro bravo. Você é bravo? E o cachorro diz, sinto vontade de morder gente que eu não conheço. Quem eu não conheço, para mim, é sempre um inimigo. E você, gosta de morder? E o Ricardo responde, só quando alguém me trata mal ou diante de uma coisa muito injusta. Aí eu fico bravo. E o cachorro, continuando a conversa, pergunta, se você encontra uma comida gostosa, mas está sem fome, costuma esconder a comida num buraco para comer depois? E o Ricardo responde, prefiro guardar na geladeira ou então no armário da cozinha. E o cachorro, pondo a pata na cabeça, não faça isso! Desse jeito, qualquer um pode passar e roubar sua comida. Mudando de assunto, afinal, você faz ou não faz xixi? E o Ricardo diz, claro que faço! E a pergunta do cachorro, onde? E o Ricardo? No banheiro! O cachorro, espantado. Mas então você não deixa marcas? Como as pessoas vão saber que você passou por tal ou tal lugar? E agora eu paro essa entrevista, né? Ricardo e cachorro, para a gente tentar nos antecipar. O que o nosso autor poderia fazer para deixar a sua marca? Vou dar um tempinho e eu já volto. E agora eu vou dar um tempinho e eu já volto. E agora eu vou dar um tempinho e eu já volto. Então, o que será que o nosso autor poderia fazer? Porque afinal, o cachorro está curioso. Porque o cachorro, a gente sabe que faz ali, marca o território dele, fazendo o xixi. Mas e o nosso autor? Olha só a resposta dele. Escrevo um pequeno texto ou então faço um desenho. Ótima resposta do nosso autor. E claro, é uma das maneiras de deixar marcas. É com a sua escrita. Deixar a sua obra pronta. É uma forma de você deixar as suas marcas. E pensando que aquilo que é escrito, ele vai por muitas gerações. Depois, olha quantas gerações esse nosso autor vai conseguir atingir somente com o texto escrito. E para a gente já começar a falar do nosso texto, eu convido você para a gente tentar adivinhar o nome do conto de hoje. Para isso, eu trouxe para vocês três imagens. Olha só. Tenho essa primeira imagem. Depois, esta outra. E por fim, esta. Vou dar um tempinho para você tentar aí pensar no nome do conto e eu já volto. Tchau. 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 Então, conseguiu pensar no nome desse conto? Olha só, tenho essas três imagens. Será que o nome do conto é literal com essas três imagens? Por isso, eu trago para vocês o nome do nosso conto de hoje, que é O Homem que Enxergava a Morte. Esse conto, O Homem que Enxergava a Morte, eu trouxe aqui desse livro, Contos de Enganar a Morte, do nosso autor, Ricardo Azevedo. Neste livro aqui, tem vários contos, certo? Que vai tratar de formas de se enganar a morte. Então, de um jeito muito bem-humorado, ele vai contar contos populares. Lembram contos populares? Aqueles contos inicialmente orais, foram passados de geração para geração. E pode ser que você até conheça esse, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque lembram que nós falamos, ele tem o quê? Ele vai ter alterações, ele vai se alterar. O conto vai se alterando ao longo dos tempos. Mas, antes de nós efetivarmos a nossa leitura, nós vamos fazer o quê? Pensar. Eu tenho esse título, O Homem que Enxergava a Morte. E nós vamos pensar. Quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa com o título O Homem que Enxergava a Morte? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. O Homem que Enxergava a Morte O Homem que Enxergava a Morte E então, conseguiu utilizar a sua criatividade aí e colocou no papel o que pode acontecer nesse conto? O homem que enxergava a morte, bem interessante, né? Nós pensarmos o homem que enxergava a morte, né? E sabendo que saiu desse livro, contos de enganar a morte, Ixi, o que será que vai acontecer? Será que ele vai enxergar a morte e vai enganar a morte? Ou será que por enganar a morte ele começa a enxergar a morte? Muitas possibilidades e você sabe que eu fico curioso para saber o que vocês colocam aí nessas possibilidades. Então, convido você para nós iniciarmos a nossa leitura. Olha só. Era um homem pobre. Morava num casebre com uma mulher e seis filhos pequenos. O homem vivia triste e inconformado por ser tão miserável e não conseguir melhorar de vida. Um dia, sua esposa sentiu um inchaço na barriga e descobriu que estava grávida de novo. Assim que o sétimo filho nasceu, o homem disse à mulher. Vou ver se acho alguém que queira ser padrinho de nosso filho. Vestiu o casaco e saiu de casa com o ar preocupado. Temia que ninguém quisesse ser padrinho da criança recém-nascida. Arranjar padrinho para o sexto filho já tinha sido difícil. Quem ia querer ser compadre de um pé rapado como ele? E lá se foi o homem andando e pensando e quanto mais pensava, mais andava inconformado e triste. Mas ninguém consegue colocar rédeas no tempo. O dia passou. O sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho de seu filho. Desanimado, voltava para casa, quando deu com uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala. A bengala era de osso. Se quiser, posso ser madrinha de seu filho. Ofereceu-se a figura com voz baixa. Quem é você? Perguntou o homem. Sou a morte. Lido a nossa introdução, a gente não tinha nenhum mistério que a morte ia aparecer. Esse personagem morte apareceria na história logo de início. Lido a nossa introdução, agora a gente vai ter que pensar um pouquinho. Olha só. Qual poderia ser a reação do homem diante da oferta da morte para ser madrinha de seu filho? Pense. Qual poderia ser a reação do homem? Qual seria a sua reação? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Música 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 E então, pensou aí a respeito? O que esse homem poderia fazer? E o que você poderia fazer? Você aceitaria? Se a morte se oferecesse ali, não precisava ser necessariamente apadrinhar o filho, mas aceitaria ali alguma coisa vinda dela? É interessante quando a gente começa a refletir a esse respeito, mas vamos saber o que o nosso personagem vai fazer. Olha só. O homem não pensou duas vezes, aceito. Você sempre foi justa e honesta, pois leva para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Sim, continuou ele com voz firme, quero que seja minha comadre, madrinha de meu sétimo filho. E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu com sua capa escura e sua bengala de osso. O batismo foi realizado. Após a cerimônia, a morte chamou o homem de lado. Fiquei muito feliz com seu convite, disse ela. Olha só que interessante esse dizer da nossa personagem morte. Fiquei muito feliz com o seu convite. Mas por quais motivos a morte poderia ter ficado feliz com o convite? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Então, por quais motivos será, ou por qual motivo será, a morte ficou feliz com o convite? Será que nós estamos tendo ali algum tipo de trapaça? Será que um está querendo enganar o outro? Por que eu estou falando isso? Lembrando do título de quem? Título do nosso livro, que foi retirado o conto. Mas então, por que será? Por qual motivo será? Fico curioso para saber aí o que você coloca, quais são os motivos que essa morte poderia ficar feliz com o convite. Mas vamos ver então por que ela ficou feliz e saber ali na história se essa felicidade vai perdurar. Então, acompanhem comigo. Já estou acostumada a ser maltratada. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim, falam mal de mim, me xingam e amaldiçoam. Essa gente não entende que não faço mais do que cumprir minha obrigação. Já imaginou se ninguém mais morresse no mundo? Não ia sobrar lugar para as crianças que iam nascer. Na verdade, confessou a morte, você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão. E disse mais. Quero retribuir tanta consideração. Pretendo ser uma ótima madrinha para seu filho. Olha só que interessante o motivo da morte ficar feliz. Porque uma pessoa foi gentil com ela. Ela que já estava tão acostumada, tão acostumada as pessoas falarem mal dela, tratarem mal ela. Aí aparece a primeira pessoa ali e trata ela com gentileza. É claro que ela ficaria feliz. Mas, olha só, pretendo ser uma madrinha, uma ótima madrinha para seu filho. Pretendo ser uma ótima madrinha para o seu filho. E ele quer o quê? Essa morte quer retribuir. Retribuir essa consideração. Como se fosse um favor. A pessoa faz favor, ela vai lá e retribui. Mas, a morte retribuindo? Por isso eu te pergunto. De que maneira a morte poderia retribuir o compadre? Olha só, pensem bem e eu já volto. A pessoa faz favor, ela vai lá e retribuir. A pessoa faz favor, ela vai lá e retribuir. E então, de que formas será que a morte poderia retribuir? Será que ia dar vida eterna para esse compadre? Será que seria isso que a morte ia fazer? A gente sempre pensa lá no quê? No título do livro, para enganar. Então, a gente está sempre pensando que pode ser uma enganação tudo o que está acontecendo. Claro que você me conhecendo do jeito que você me conhece, você sabe que uma das coisas que eu sou é curioso. E eu fico curioso para saber da sua resposta. Mas vamos ver se o texto nos traz essa resposta de como a morte pode contribuir. Olha só, a morte declarou que para isso transformaria o pobre homem numa pessoa rica, famosa e poderosa. Só assim completou ela. Você poderá criar, proteger e cuidar de meu afilhado. O Vulto explicou então que a partir daquele dia o homem seria um médico. Médico, eu? Perguntou o sujeito, espantado. Mas eu de medicina não entendo nada. Preste atenção, disse ela. Mandou o homem voltar para casa e colocar uma placa dizendo-se médico. Daquele dia em diante, caso fosse chamado para examinar algum doente, se visse a figura dela, a figura da morte, na cabeceira da cama, isso seria sinal de que a pessoa ia ficar boa. Em compensação, rosnou a morte. Se me enxergar no pé da cama, pode ir chamando o coveiro, porque o doente logo, logo vai esticar as canelas. A morte esclareceu ainda que seria invisível para as outras pessoas. Daqui para frente, concluiu a famigerada. Você vai ter o dom de conseguir enxergar a morte cumprindo sua missão. Dito e feito. O homem colocou uma placa na frente de sua casa e logo apareceram as primeiras pessoas aduentadas. O tempo passava correndo, feito um rio que ninguém vê. Enquanto isso, sua fama de médico começou a crescer. É que aquele médico não errava uma. Chamo a atenção de vocês para a gente ver essa parte ali da retribuição que a morte deu, transformar esse homem em um homem rico. Olha só que interessante, porque ela não somente deu dinheiro para ele, deu posses para ele. Deu também uma profissão, mas uma profissão que ele não conhecia. Então, ele passou a ser médico. Interessante quando a gente começa a construir essa ideia e pensar sempre no quê? E pensar sempre naquela enganação. Parece que está tendo alguma coisa aí que não está muito certo. Porque pense, você gostaria de ir a um médico e esse médico ali ter assim, dizer, ou vive ou morre somente, sem ao menos te examinar? Não seria um pouco suspeito isso? E lembrando que se trata do quê? De um conto popular. Esse é um conto popular daqueles contos que as pessoas vão contando umas para as outras, às vezes em volta da fogueira, numa noite, num jantar, num almoço de domingo. Então, bem bacana esse conto sobre a morte e esse homem que enxergava a morte. E agora a gente já sabe porque ele enxerga a morte e os outros não. Porque para os outros ela vai ficar invisível. Mas vamos continuar a nossa história. O doente podia estar muito mal e já desenganado. Se ele dizia que ia viver, dali a pouco o doente estava curado. Em outros casos, às vezes, a pessoa nem parecia muito enferma. O médico chegava, olhava, examinava, coçava o queixo e decretava. Não tem jeito. E não tinha mesmo. Não demorava muito, a pessoa sentia-se mal, ficava pálida e batia as botas. Mas o tempo é um trem que não sabe parar na estação. O sétimo filho do homem, o afilhado da morte, cresceu e tornou-se adulto. Certa noite, bateram na porta da casa do médico. Dessa vez, não era nenhum doente pedindo ajuda. Era uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala feita de osso. A figura falou em voz baixa. E agora eu paro para a gente tentar se antecipar, porque agora o menino já cresceu. O homem já é rico, já é médico, já é um médico famoso, mas a morte vai até a casa dele. Agora que o afilhado já está crescido, o que a madrinha poderia propor ao homem? Vou dar um tempinho para você pensar, usar a sua criatividade e eu já volto. Música Música E então, por que será que a morte voltou ali? O que será que está acontecendo? Por que ela quer falar com o homem? Será que ela vai desertar o afilhado? Dizer que não vai ser mais afilhado dela? Será que é isso que vai acontecer? Será que ela vai propor uma outra coisa para o afilhado? Tudo isso pode acontecer. E quando a gente começa a utilizar a nossa criatividade ali para escrever, a gente vai longe pensando nas inúmeras possibilidades. Mas vamos ver o que o texto nos traz. Olha só. Caro compadre, tenho uma notícia triste. Sua hora chegou. Seu filho já é homem feito. Estou aqui para levar você. O médico deu um pulo da cadeira. Mas como? Gritou. Fui pobre e sofri muito. Agora que tenho uma profissão, ajudo tantas pessoas, tenho riqueza e fartura, você aparece para me levar. Isso não é justo. A morte sorriu. Vá até o espelho e olhe para si mesmo. Sugeriu. Está velho. Seu tempo já passou. Mas o médico não se conformava. E argumentou. E pediu. E suplicou tanto que a morte resolveu conceder mais um pouquinho de tempo. Só porque somos compadres, só por ser madrinha de seu filho, vou lhe dar mais um ano de vida. Disse ela antes de sumir na imensidão. O velho médico continuou a atender gente doente pelo mundo afora. Um dia recebeu um chamado. Era urgente. Uma moça estava gravemente enferma. Disseram que seu estado era desesperador. O homem pegou a maleta e saiu correndo. Assim que entrou no quarto da menina, enxergou, parada ao pé da cama, a figura sombria e invisível da morte, pronta para dar o bote. Agora eu paro um pouquinho essa leitura, só para a gente relembrar ali o que a morte tinha proposto, como que ele ficaria um médico famoso. Se a morte aparecesse na cabeceira, a pessoa ficaria curada. Se a morte aparecesse nos pés da cama, a pessoa morreria. Então esse foi lá o combinado que eles fizeram lá no início do nosso texto, que foi o que deixou o nosso médico bem famoso. E agora ele foi chamado ali para atender esta menina. Ok? Então vamos continuar. O médico sentou-se na beira da cama e examinou a moça. Era muito bonita e delicada. O homem sentiu pena. Uma pessoa tão jovem, com uma vida inteira pela frente, não podia morrer assim sem mais ou menos. Isso está muito errado, pensou o médico. E tomou uma decisão. E se o médico tomou uma decisão, é claro que nós precisamos pensar a respeito dessa decisão. Olha só. Qual poderia ter sido a decisão do médico? Um tempinho para você e eu já volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E então, o que será que o médico decidiu? Afinal, ele não quer morrer. Ele ficou até bravo ali com a morte que ele não quer morrer. Mas ele decidiu alguma coisa. Vamos ver o que ele decidiu? Olha só. Já estou velho. Não tenho nada a perder. Pela primeira vez na vida, vou ter que desafiar minha comadre. E rápido, de surpresa. Antes que a morte pudesse fazer qualquer coisa, deu um jeito de virar o corpo da menina na cama. De modo que a cabeça ficou no lugar dos pés e os pés foram parar do lado da cabeceira. Fez isso e berrou. Tenho certeza. Ela vai viver. E não deu outra. Dali a pouco, a linda menina abriu os olhos e sorriu como se tivesse acordado de um sonho ruim. A família da moça agradeceu e festejou. A morte foi embora contrariada e no dia seguinte apareceu na casa do médico. Que história é essa? Ontem você me enganou. Mas ela ainda era uma criança. E daí? Aquela moça estava marcada para morrer, disse a morte. Você contrariou o destino. Agora vai pagar caro pelo que fez. Vou levar você no lugar dela. O médico tentou negociar. Diz que queria viver mais um pouco. Nós combinamos um ano, argumentou ele. Nosso trato foi quebrado. Não quero saber de nada, respondeu a morte. Venha comigo. Lembre-se de que até hoje eu fui a única pessoa que tratou você com gentileza e consideração. A morte balançou a cabeça. Quer ver uma coisa? Perguntou ela. E num passe de mágica, transportou o médico para um lugar desconhecido e estranho. Era um salão imenso, cheio de velas acesas, de todas as qualidades, tipos e tamanhos. O que é isso? Quis saber o velho. Cada uma dessas corresponde à vida de uma pessoa, explicou a morte. As velas grandes, bem acesas, cheias de luz, são vidas que ainda vão durar muito. As pequenas são vidas que já estão chegando ao fim. Olha a sua. E mostrou um toquinho de vela, com a chama trêmula, quase apagando. Mas então minha vida está por um fio, exclamou o homem assustado. Quer dizer que tudo está perdido e não resta nenhuma esperança? A morte fez, sim, com a cabeça. Em seguida, transportou o médico de volta para casa. Tem um último pedido a fazer, suplicou o homem, já enfraquecido, deitado na cama. Antes de morrer, gostaria de rezar o Pai Nosso. A morte concordou. Mas o velho médico não ficou satisfeito. Quero que me prometa uma coisa. Jure de pé junto, que só vai me levar embora depois de eu terminar a oração. A morte jurou e o homem começou a rezar. Pai Nosso que... Começou, parou e sorriu. Vamos lá, compadre, grunhou a morte. Termine logo com isso que eu tenho mais o que fazer. Coisa nenhuma, exclamou o médico, saltando vitorioso da cama. Você jurou que só me levava quando eu terminasse de rezar. Pois bem, pretendo levar anos para acabar minha reza. E agora eu chamo a atenção de vocês, que lá do início a gente vem falando da questão de se enganar, de ter enganos. E agora nós temos aí esse nosso personagem enganando a morte. Ele enxergava a morte e está conseguindo a que tudo parece enganá-la. Mas será que ele vai realmente enganá-la? Porque a intenção dele é não terminar essa reza. Porque o trato é terminar a reza e morrer. A morte pode levá-lo. Mas se ele não terminar a reza, a morte quebraria ali o trato. Será que ela vai quebrar esse trato? Vamos continuar para a gente saber. Olha só. Ao perceber que tinha sido enganada mais uma vez, a morte resolveu ir embora. Mas antes fez uma ameaça. Deixa que eu pego você. Dizem que aquele homem ainda durou muitos e muitos anos. Mas um dia, viajando, deu com um corpo caído na estrada. O velho médico bem que tentou, mas não havia nada a fazer. Que tristeza, morrer assim sozinho no meio do caminho. Antes de enterrar o infeliz, o bom homem tirou o chapéu e rezou o Pai Nosso. Mal acabou de dizer amém. O morto abriu os olhos e sorriu. Era a morte fingindo-se de morto. Agora você não me escapa. E agora a gente vai pensar qual poderia ser a reação do homem. O que ele poderia fazer? Afinal, ele está tentando enganar a morte. Um tempinho para vocês e eu já volto. Um tempinho para vocês e eu já volto. Um tempinho para vocês e eu já volto. E então, e agora? Porque a gente viu o quê? O homem enganando a morte. E afinal, agora, a morte enganando o homem. Qual dos dois será que é mais esperto ali se a gente for pensar? Para quem que você está torcendo? Fico curioso para saber, porque quando a gente está fazendo a leitura desses textos literários, a gente começa a torcer pelos personagens. Isso é bem comum acontecer. E é claro que eu fico curioso de saber para quem que você está torcendo. Mas vamos saber, então, afinal, o que esse homem fez. E se ele fez, claro, alguma coisa. Olha só. E assim acaba o nosso conto. E a gente descobre que ele não fez nada. Realmente chegou a vez dele. Será que ele poderia ter feito outras coisas? Outros acordos? Será que adiantaria ele ficar fugindo? E sempre a morte encontrando? Gostou do conto? O homem que enganava a morte. Achou interessante? Viu como é uma narrativa que fala dessa palavra morte, mas de uma forma muito tranquila? Certo? E foi assim que você imaginou lá no início, quando a gente pensou nas hipóteses. Foi assim que você tinha imaginado? Mas a nossa aula não acabou, não. Porque a gente vai falar um pouquinho mais ainda desse conto. Olha só. Durante a leitura do conto, percebemos que o narrador utiliza outros caminhos para se referir à morte de alguém, na intenção de suavizar ou minimizar o peso de uma palavra. A isso damos o nome de eufemismo. Então chama-se eufemismo, quando eu utilizo uma palavra para suavizar ali o efeito de sentido causado por aquela palavra. No texto, foram utilizadas as expressões esticar as canelas e bater as botas, referindo-se à morte. Quais outras palavras ou expressões você conhece que são utilizadas para amenizar o peso das palavras? Não precisa ser necessariamente da palavra morte. Pode ser de outra palavra, por exemplo, doença, com algo que você conhece. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Não precisa ser de outra palavra. Não precisa ser de outra palavra. Então, conhecem outras expressões? Se você não conhece, não se preocupe. Pergunte para alguém se eles conhecem outras expressões utilizadas para suavizar. É interessante que esse nome é eufemismo tão difícil, mas é só mesmo ali para suavizar as palavras. E antes de nós terminarmos, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Olha só. Na cultura popular, existe um mito sobre o nascimento do sétimo filho. Segundo a lenda, o sétimo filho homem, que nasce em uma família, torna-se lobisomem. Outros já dizem que é o oitavo filho depois de sete irmãs mulheres. Então, só como a gente está falando de conto popular, está aí um outro conto popular dessa lenda do lobisomem. E pode ser que o sétimo filho seja um lobisomem, segundo a cultura popular. Infelizmente, nossa aula terminou. Fique por aqui, mas deixo o meu abraço e te encontro na nossa próxima aula. Até lá.